Música Já estamos de volta e o movimento nas livrarias e papelarias já começou a ganhar mais intensidade. Para este ano, a expectativa é de que o material escolar fique 10% mais caro do que em 2018. Mais do que nunca, pesquisar é a melhor solução. As prateleiras exibem produtos bonitos com personagens que fazem a cabeça da criançada. É justamente nessa hora que pais e filhos precisam entrar em um acordo para evitar um aumento considerável no valor final do material escolar. De acordo com o economista Paulo Sanguedo, andar e pesquisar são os únicos caminhos para comprar com consciência sem deixar de agradar a criançada. O fundamental é pesquisar. Tem de sair nas lojas pesquisando porque vai achar uma diferença muito grande de uma loja para outra. Isso aí é fundamental. Essa parte de material escolar não tem outra solução. Tem de gastar o solado. E pode ter certeza que vai ter diferença grande de uma loja para outra. Em casos de compras à vista, a dica é buscar a negociação de um desconto no valor final da compra, mas com reais benefícios, sem que juros estejam escondidos, por exemplo. Precisa ver se é realmente um pagamento à vista com vantagem de diferença de um pagamento parcelado. É muito importante essas duas coisas. Prestar atenção no que está se recebendo como bonificação de pagamento à vista, como também pesquisar o material que vai se adquirir. E o mais importante do material que vai se adquirir é fazer uma listagem antes em casa, para não chegar na loja e ficar sem saber o que vai pesquisar. Faz a listagem precisa, com calma, e vê os preços de cada loja. Professor Paulo Sanguedo sempre com dicas muito importantes. Ainda falando do seu bolso, se você já consultou o valor do IPVA 2019, ainda falta mais um tributo a ser pago. Os contribuintes terão que pagar uma taxa no valor de R$ 202,55, referente aos serviços de licenciamento, fiscalização e emissão do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, o CRLV. Os dois impostos podem ter seus boletos gerados no site do Bradesco. Além disso, você precisa emitir também o boleto do seguro DPVAT em outro site. Vamos entender a lista de procedimentos para pagar os três impostos e, em seguida, agendar junto ao DETRAN a retirada do documento para circular em 2019. Basta entrar no site do Banco Bradesco. Lá, é possível fazer a impressão do boleto do pagamento em cota única com 3% de desconto ou da primeira das três parcelas em que o imposto pode ser dividido. Já os boletos de pagamento do DPVAT precisam ser gerados no site pagamento.dpvatsegurodotrânsito.com.br. O agendamento para a retirada do documento do emplacamento de 2019 será feito pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelo telefone. A emissão será feita em uma das 170 unidades de vistoria do DETRAN distribuídas no estado do Rio. Os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos nascidos em janeiro e fevereiro começaram a receber ontem o abono salarial do PIS. Os servidores com inscrição final 5 no PASEP também começaram a ter o benefício depositado. Responsável pelo pagamento do PIS, a Caixa Econômica Federal começou a depositar nesta terça-feira os valores para os clientes com conta na instituição. No caso do PASEP, o Banco do Brasil também já depositou benefício para os seus clientes. Os correntistas dos demais bancos só receberão abono a partir de amanhã. Se você gosta de dançar, principalmente curtindo um forró da melhor qualidade, a dupla Juca e Júnior se apresenta amanhã no Asilo Monsenhor Severino. Quem nos convida a participar do evento Beneficente é o presidente da entidade, Ricardo Araújo. Amigos, quem quiser participar aqui e ajudar o Asilo Monsenhor Severino, nos prestigiando com a sua presença todas as quintas, nós temos uma seresta aqui que começa às 20 horas e vai até às 23h30. É um baile feito com muito carinho e um público muito bom. Conto com a presença de todos. Dama paga apenas 10 reais e os cavaleiros 15 reais. Vem nos prestigiar, lembrando que essa é a única fonte de renda da Associação Monsenhor Severino, com apoio do grupo Jesus Maria e José. Uma boa opção de diversão. O Tenente-Coronel Rodrigo Ibiapina assume amanhã, às 10h30, o comando do 8º Batalhão de Polícia Militar. Ele substituirá o Tenente-Coronel Fabiano dos Santos, que estava à frente da unidade desde novembro de 2016. Além de campos, o Batalhão abrange os municípios de São João da Barra, São Francisco de Itabapuana e São Fidelis. Aqui no Folha 1, você vai acompanhar a cobertura completa da cerimônia de passagem de comando do 8º BPM na edição de amanhã. E a nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folha1.com.br. E de terça a domingo, há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.